Fala torcida Vascaína, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco, da gama Vasco que empatou em 0x0 com o Cruzeiro ontem um jogo que não teve muita chance para os dois times, mas o Vasco saiu com empate que foi ruim para o Vasco na minha opinião, dentro de casa empatar com o Cruzeiro foi um resultado um pouco ruim vamos aqui com comentários do programa SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports torcedor Vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor Vascaíno, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo mas aí tem que também sustentar o zero, isso é importante no futebol, tá? em São Januário o Vasco ficou no empate sem gols com o Cruzeiro, o Flavio Finick acompanhou tava lá ele, conta pra gente Flavinho era o primeiro jogo do Álvaro Pacheco em São Januário, mas nem com apoio da torcida o Vasco venceu, comandado pelo técnico português o time entrou em campo sem o Vitton, vetado por causa de uma indisposição após o aquecimento o primeiro tempo foi de dar sono esse chute do Vitor Luiz foi o único lance de perigo em toda a etapa inicial que a equipa entrou nervosa por tudo o facto de vimos dois jogos de resultados menos positivos o facto também no aquecimento a torcida demonstrar ali algum desagrado o Vasco melhorou um pouco no segundo tempo pelo menos teve duas chances essa com o Berrete e outra em que após o desvio do Zé Gabriel o goleiro Anderson salvou o Cruzeiro não foi o resultado que a torcida esperava mas o Vasco conquista o primeiro ponto com o técnico Álvaro Pacheco e segue fora da zona de rebaixamento queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os três pontos porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo há aqui sinais que me agradam muito sentir que aquilo que é o futuro do Vasco vamos chegar àquilo que é o patamar que eu acredito agora vai ser passo a passo caminhando sozinho ao vestiário o técnico parecia refletir em busca de soluções para o Vasco e quais são as soluções para o Vasco, Pedrosa? porque a sensação que a gente tem é que vai se distanciando de um sorriso, né? o vascaíno, ele vai se distanciando de um sorriso e aí quando você acha pô, talvez traz um volante não, mas precisa também disso, disso, disso de uma organização, né? e aí, qual é a solução para o Vasco? o que você viu de positivo nesse jogo com o Cruzeiro? na sexta-feira, Fernando, eu falei aqui, né? que se não ganhasse domingo contra o Cruzeiro ia ter briga em São Januário aconteceu, tá? porque qualquer pessoa que entende de Vasco da Gama sabe que isso iria acontecer e aí, cara, o que eu mais lamento é que me parece que o Álvaro Pacheco novamente não tem tempo para poder conhecer o futebol brasileiro e conhecer o elenco do Vasco da Gama eu vou repetir o que eu falei aqui não é um problema com o Álvaro em si eu acho que ele chegou num contexto que não é favorável para ele e não é favorável para o Vasco eu não vejo esse casamento dando certo como eu falei aqui, eu não vejo evolução ontem o Vasco demorou 32 minutos para chutar ao gol aliás, vou ser melhor para chutar não precisava nem ser o gol o Vasco demorou 32 minutos dentro de São Januário precisando do resultado contra uma equipe que estava desfalcada que era do Cruzeiro que estava longe de ter feito um bom jogo o Vasco demorou 32 minutos para chutar e o primeiro tempo foi um deserto de 10 uma pobreza de 10 inacreditável de um meio campo que tinha o Galdames e que me espanta muito o Álvaro Pacheco falar que o Galdames fez um jogo fantástico porque a gente deve ser cego Vene, pega o óculos lá e traz para a gente porque ele falou que o Galdames fez um jogo brutal então quando sei lá quando o Modric joga o que o Modric faz em campo? o que o sei lá o Gerson fez contra o Atlético Paraná esse homem porque se ele fala esse tipo de coisa me espanta ele achar que o Galdames fez um jogo brutal que o Galdames foi um dos jogadores menos participativos do jogo do Vasco nos últimos 3 jogos é um dos que mais joga isso tudo tem a ver com o que? ele não conhece o elenco do Vasco da Gama ele não conhece os jogadores e o Vasco não tem 5, 10 jogos para poder ficar testando no segundo tempo até acho que tem uma melhora inclusive eu tenho que destacar aqui dois jogadores que para mim jogaram muito ontem Vitor Luiz do nada teve que jogar por conta de náuseas do Lucas Piton Veney trouxe a notícia que ele jogou até no sacrifício infiltrado e além disso o JP também fez uma baita de uma partida garoto que entrou com uma responsabilidade enorme e para mim foi o melhor o mais dulce do meio campo do meio para frente a vida do Vasco é bola longa para o Verrete Verrete se vira sendo que os pontas não aproximam e além da falta de conhecimento do elenco ele continua insistindo nisso que é colocar o Watson na esquerda o Watson não consegue jogar na esquerda o Watson ele tem um pé esquerdo que é o dominante ele não tem pé direito então ele não consegue jogar torto digamos assim a vida dele a fase dele no Corinthians de melhor destaque foi no Corinthians jogando no lado direito e ele cisma em colocar o Watson do lado esquerdo o Ross é jogador de uma jogada só extremamente limitado os laterais não conseguem subir porque os pontas são limitados e aí é o meio campo sem inspiração Zé Gabriel até fez um bom jogo sem bola mas com bola errando demais e a zaga que teve ali o Michael e o Léo conseguiu até se segurar ontem por exemplo o Léo Jardim sofreu muito pouco mas isso tem muito a ver também com o adversário então é por isso que eu não consigo ver essa melhora como alguns estão vendo no setor defensivo eu acho que o Vasco pegou um Cruzeiro desfalcado sem o Matheus Pereira que é o principal jogador do Cruzeiro e que por nossa senhora ainda bem que ele não jogou porque ele é deitar ontem em São Januário e o Vasco conseguiu aí um zero a zero dentro de casa achar que isso é ponto ganho que teve uma evolução me desculpa eu acho que está terrível o Vasco perdeu dois pontos ontem em São Januário e se você olhar para a zona de rebaixamento o Vasco só não está nela porque Grêmio tem dois jogos a menos porque Criciúma tem dois jogos a menos e se você for olhar você acha que o Fluminense vai ficar nessa situação acha que o Fluminense com o time que tem vai continuar na zona de rebaixamento esquece isso tem muito mais recursos do que o Vasco da Gama para poder subir na tabela eu repito não consigo enxergar nada de positivo quarto é contra o Juventude sem o Verrete você acha que o Vasco vai pontuar eu acho difícil amanhã eu quero saber tudo em relação ao Pedrosa a esses nomes que vão acabar o Medel já foi embora o Piton no banco você falou que foi Náusea eu quero saber de tudo desses nomes porque a gente está sentindo também uma movimentação de grandes mudanças até no próprio elenco do Vasco amanhã o Pedrosa tira todas essas dúvidas e falou do Fluminense em pleno Marecanão o Fluminense foi derrotado cidades das escalações como a gente falava do Rafael Paiva mas todos eles na pressão do desespero de terem que eu estou tentando dar até uma apaziguada para os caras mas eles também não estão ajudando a gente mas se o Pepe Guardiola chega para comandar o Vasco ele vai dar o mínimo mas ele vai ver a qualidade do elenco ele vai falar assim caramba como é que eu vou fazer saída de bola atrás como é que eu vou fazer quem é que vai ser o meu Rodri o meu primeiro volante não pode ser esse Zé Gabriel não pode ser esse Hugo Moura porque você vê a questão de planejamento do Vasco o Vasco tem no início do ano o Cuadjar como jogador para ser contratado o Cuadjar é um jogador primeiro volante posicional jogador de qualidade de passe e aí você não traz o Cuadjar e você traz o Juan Esforza que é totalmente o oposto é um jogador canhoto talvez a única similaridade seja o posicional dele mas é um jogador que não tem a experiência que não tem o dinamismo do Cuadjar então você traz jogadores completamente diferentes completamente e o Esforza é uma surpresa para o treinador porque o treinador não queria o Esforza queria o Cuadjar então isso é só um detalhe de como é feito o planejamento no Vasco o Vasco não tem planejamento o Vasco não tem um básico que eu falei isso aqui no intervalo do jogo hoje falei no pré-jogo também de uma entrevista que nos foi dada pelo Fernando Praes algum tempo atrás o Fernando Praes para mim matou a cobra quando ele diz o problema do Vasco é que a gente não sabe o que o Vasco quer o Vasco quer brigar para não cair o Vasco quer uma sul-americana ok a gente determina isso determina em cima disso senta-se com o treinador e dá-se ao treinador a condição dele como é que você joga porque o Vasco hoje ninguém sabe como joga porque o Fluminense se critica muito o Fernando Diniz e a gente não tem que falar muito mas esses exemplos são legais porque o Fernando Diniz ele quando joga no estilão dele e ganha ele é o expert é o mágico e isso é muito culpa nossa também quando dá errado ele é o ruim ele é o péssimo mas você olha para o Fluminense você sabe como o Fluminense vai jogar você tem ideia como é que o Fluminense vai jogar é fundamental que um clube tenha uma identidade é fundamental que um time tenha uma planificação e em cima disso você começa a resolver todos os seus problemas você contrata o jogador certo para a sua maneira de jogar você entende que você não pode ter um zagueiro pesado se você joga numa linha de zaga alta você precisa ter volantes que façam área a área você vai jogar com dois pontas vai jogar com ponta só mas o ponta que faz somente o fundo e cruza ou é um segundo atacante você tem que colocar isso no papel você precisa pensar a sua ideia aí sim para você ir ao mercado o Vasco não é assim o Vasco precisava de um atacante de velocidade do lado direito o Vasco contratou o Adson que é um jogador que não chega a linha de fundo já falei isso aqui se tiver um pacote de um milhão de dólares no fundo do campo o Adson não é ponta o Adson meia que faz a ponta porque ele não consegue chegar no fundo ele não mete de pé direito não adianta absolutamente não adianta então qual é o planejamento do Vasco aí você perde o Paulinho e o Jair que são jogadores de construção jogadores de chegada o Jair um pouco mais clássico e você contrata o Pablo Galdames não pode dar certo gente não tem como dar certo vai dar errado é claro que vai dar errado talvez o João Vitor seja um indicativo olha nós vamos jogar com uma linha avançada o João Vitor era um zagueiro veloz porra é legal é uma boa contratação tá encaixado mas o João Vitor não joga não joga por quê? porque não era o zagueiro indicado pelo treinador porque o treinador não se dava com o executivo e aí cara você começa a criar problemas que vão estourar lá na frente e é isso aí é esse time do Vasco de novo que a gente vai viver até a 18ª 19ª rodada talvez pra ir na janela se o Álvaro Pacheco estiver aqui o que eu já acho que vai ser difícil a gente ter um quarto treinador pra saber como é que esse treinador vai montar o time do meio pra frente é torcida vascaína a situação do Vasco não é nada fácil o time não consegue jogar o time não consegue trazer uma vitória pra dentro de campo a gente esperava né cara que o Vasco depois daquele ano passado que brigou pra não cair esperávamos que esse ano o Vasco pelo menos ia estar ali na segunda parte da tabela trazendo vitórias pra sua torcida cara a única certeza a única certeza não o único parabéns que tem que dar ao Vasco é pela sua torcida que de resto felizmente é só decepção ainda tem uma coisa boa que pode ser a chegada do Felipe Coutinho que é uma coisa uma novela que virou aí já já tá ficando até chato essa novela do Felipe Coutinho Vasco não consegue vencer as equipes de menores expressões quando vai jogar contra uma equipe que já é qualificada já sabemos o resultado infelizmente é infelizmente é uma derrota como foi com o Palmeiras até o Pedrosa confessou contra o Palmeiras não tinha perspectiva tinha acabado de tomar um 6x1 do Flamengo aí vinha o Palmeiras agora o Cruzeiro empatou dentro de casa eu acho que a maior possibilidade seria contra o Cruzeiro de vencer dentro de casa mas assim o Vasco empatou com o Cruzeiro que não é um time fraco mas mesmo assim por conta do que vive o Vasco por conta de como tá jogando o Vasco foi um resultado péssimo né um resultado horrível Álvaro Pacheco já já tem um tempo aí já no Vasco não tá conseguindo demonstrar as ideias dentro de campo o time tá jogando bagunçadamente parece que tá jogando pior do que quando tava com o Interino esse é o Vasco 2024 pessoal comente aí o que acharam desta partida contra o Cruzeiro deixe seu like e seu comentário que nos ajuda muito desde já agradeço valeu Tchau